Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo pro canal. Então hoje, só hoje, acho que nós fizemos uns 3 vídeos, vou subir um gradativamente por dia, pra não ficar tão pesado aí no canal. Mas agora eu tô fazendo a instalação da capa de volante aí do Vectra, né? Vectra Elegance, Vectra Elite, essa série de volantes, assim, parecia... Agora tá meio estranho o volante, porque tá faltando os acabamentos e as peças. Esse volante tem dois modelos, chega pra cá. O modelo que ele já vem com couro de fábrica, que é o caso desse volante aqui, ele já tem os ressaltos, né? Como você pode ver. E tem o volante que ele é inteiro original de borracha. No caso, nós temos os dois modelos que nós vendemos, os dois modelos, ok? Vou mostrar então como fazer a colagem dessas partes, tô com elas soltas aqui, né? E como fazer a colagem e depois o processo de costura é o mesmo como em qualquer outro volante. Aqui nesse bracinho aqui, eu já fiz o recorte com a faca bem encostado. Igual no outro vídeo que nós temos ali, alguns volantes como tem esse ressalto, fica mais fácil pra você fazer o recorte, né? Então, vamos lá pra colagem. A gente vai puxar essas duas laterais, é como se fosse na frente, ó. Ela vai vir na frente, o couro, ele vai vir aqui atrás, pra fechar o acabamento aqui atrás. Ele tem que ficar encostado um couro no outro. Vamos então, começando colando por um. Utilizamos isso, o super bonder próximo aqui. Um pouco de super bonder. Deixa essa folguinha aqui e depois ela fecha na hora da costura, ficando mais bonito o acabamento, né? Deixa o couro bem encostadinho, tá? E eu sempre deixo aqui nessa parte, pra ver se consegue ver bem, ó. Ele não ficou encostado. Por quê? Pra aqui a gente conseguir fazer um acabamento mais bonito e colocar o couro pra dentro nessas partes aqui, ó. Bem-vindo aqui, mostrando aqui, ó. Ficou um acabamento melhor, né? Se bem que o original ele não vem aqui, ele vem reto aqui o couro. É uma dica que a gente dá aí pros nossos clientes, amigo, cliente, pessoal que inscrito aí no nosso canal, pra facilitar a instalação, né? Isso daí. Então, na frente, olha aí como é que ficou. Depois vai o acabamento. Nós não temos aqui, que eu tô só com a carcaça, é de um cliente de fora, que ele mandou pra gente. Tô só com o volante. E depois ele só parafusa por trás aqui os acabamentos e instala lá no lugar. Vamos seguir, então, a próxima lateral. A próxima lateral. Na próxima lateral, então, aquela ali eu já tinha o recorte. O recorte você pode fazer com uma faquinha, com estilete, tá? Não precisa ser muito profundo também, porque é pouca parte do couro que você vai estar colocando pra dentro. Olha ali, ó. Virar o volante aqui. Encosta a faca, porque aqui ela tem um alto relevo. Encosta a faca e vai cortando. encostadinho, ó. Malemar um pouquinho, já tá bom. Dá um acabamento melhor do que o que vem original, né? Na parte da frente também você pode colocar um pouquinho de superbonda, né? Acho que eu não mostrei isso naquele lado, né? Eu tinha passado cola na frente lá. Espicha bem, ó. A favor do volante. Espicha bem. Segura o couro. Dá um acabamento bem legal aqui pra não ficar a bolota do superbonda, né? Vamos pra parte de trás aqui. Ah, se você quiser, você também pode deixar aqui retinho. Ó, deixar retinho. Só que a gente sempre gosta de estar... Vou fazer desse lado retinho aqui pra vocês verem. desse lado a gente enfiou pra dentro. Desse lado eu vou deixar retinho. Só pra vocês verem e notarem a diferença de um para o outro. Esse aqui daí você já tem que colocar o superbonda mais próximo aqui dessa quina e vim encostando o couro pela parte de cima. né, vem encostando o couro pela parte de cima. Encoço o couro pela parte de cima puxar aqui pra baixo depois quando você for costurar o couro vai vir aqui e encostar entre eles. Uma outra lateral mesma coisa também. Pega a superbonda desde lá da onde que tem que começar até aqui. olha aí então aqui o couro tá reto ó reto com o acabamento com o acabamento né também uma forma que você pode fazer de repente não quer cortar o volante. Lembrando né galera esse volante tem dois modelos. O modelo que já tem couro que é esse caso aqui que já vem com couro de fábrica da Chevrolet e o volante que não tem couro. Daí é o volante que ele vem emborrachado original de fábrica também no caso. Mas na hora que você for comprar adquirir o couro tem que especificar isso. Tem que especificar isso porque o molde do couro no outro volante é diferente. Não é o mesmo. Até inclusive a vestimenta dele no volante de borracha ele tem que ser maior né. Aqui ele tá pra um volante que já tem couro. O volante que já tem couro ele é mais fino do que o volante que é de borracha. Então tem essa pequenos detalhes pequenas diferenças mas que vai se entendendo né. Também a mesma coisa. que vai Olha aí. E então o volante está pronto na parte de colagem. Olha a parte de trás como é que ele vai ficar. A parte de trás. E a parte da frente. E basicamente a costura é o mesmo processo para todos os volantes. Então é isso, fazendo a colagem da capa de couro no volante do Vectra. Elite, elegância, tá bom? O Vectra GT também é o mesmo volante. E eu acho que é esses aí. Eu não estou esquecendo de nenhum. É esses volantes aí. Tá bom? Ah, eu tenho tal volante, meu carro não é um Vectra. Diz aí nos comentários que a gente prepara um vídeo aí para você. E sobe no canal. Mas para isso você tem que se inscrever. Se inscreve aí. Deixa o like aí nos nossos vídeos. Deixa o comentário que a gente vai fazer. Beleza? Então, depois vamos na montagem de um próximo volante. Fique inscrito, sempre ligado para você se ligar nas novidades. Valeu, galera! Travou a tua tela aqui, ó. Tchau, tchau! Tchau, tchau!